Música Empresada Timaru Ancira concorda, governo raça imposto, ba-sang-lu-xum e be-husso ato labele raça imposto, ba-necidade básica. Lihusi proposta oze, rihunrua ronulurecintolo, governo propõe para o Parlamento Nacional, a tu introduz imposto seletivo consumo fong, ane-san imposto ba-careta, tabaco, massimidar, bebida ane-san Fanta, Coca-Cola, Sankis, Sprite, no seluptan. A introdução imposto seletivo consumo fong, empresário Timaru Ancira, concorda o plano governo, o de raça imposto ba-careta, tabaco, no seluptan, mas be-husso ato labele raça imposto, ba-necidade básica, o de implica, ba-povo, moris. Tasa istado precisa, mas tasa rendement istado. Itu in loronei, mutatena mito be, tasa itane rendement, mas eit fundo per-deliver, ne? Portanto, hau nein, partida los, me beting haria item por item. Bahawa, se san lusus here, presisa. Ebe-se san lusus here, loron povunian labele. Nema, hau nein, gata sae tasa, se san lusunian, para subsidi vali, tasa sereba, kebutuhan povunian loron. Nah, nein, guverno ting halus ustauna kediak, ne? Bahawa, nasemperjaru, tasa, me sere, tasa nebe, me depois implica fa lo povunimuris labele. Caretanei, pronto, caret ser lusus, te sere tasa. Uma ser bote lusus, te sere tasa. Nega, nein, nein, justiça social, me guida, ne? Nega, nein, guverno halam, eita, hau, se dau caret detalhe, mas normal. Sem me da cara sa caretelhiak, ne tenh osa masai, ne tenh sere tasa. Los, tasa importasa, se vele, tasa anual, mas tenh asai. Nega, se ma cara cara telefone diato, tenh sere tasa. Telefone, facilidade, bem-hoto. Nega, se ma cara cara o marco a deglu, se lo tasa edu. Eita, ne, se dau que tasa, se raiva o barco, morris o tasa. Nega, hau, concorda, nebe, precisa, rea, item por item. Nebe, ma ligado ro povunimuris labele. Ane, se milambahan poco, material ataluma, pa povusira labele, hahan labele. Ma be, material serva projeto, pelicona imposto. Ne, fa, sasana be, que te berogredes. Ma, ufer, cate, ki, de governo, ilu, tenu, ministro de finanza, tene, sere, magne, halo. E, hau, noinkata, que, pois, aburam, se encontramos, se forno, en Roma. Se está, en Roma, to italia, diria, tasa, ne, ni, kategoria, ne, tasa cera, ne. São comercial da comunidade chinesa Timorua. Percupa, são, no, bukida, conaba, imposto, nebe, agora, da, o, itanean, o, governo, e a plano para ato, ha, sai. Semana, rua, kotukliubá, ami, halibur, uniao, a, ho, amine, empresario, importadores, sirahoto, espedora, ah, hamuto, kolin, fai, informação, konaba, assunto, refere. Se lo, imposto, ni, ami, hotu, hotu, ni, a, responsabilidade, sidran, hotu, ni, a, responsabilidade, mo, ami, hani, ce, do, liu, Hoto-hoto recomenda que se for impacto na sua fila, e se for mais um povo para poder se carrega imposto, amenta, significa que se for um produto cidadão, se sai da menta. E se for mais um vencimento, e trabalha no Brasil em cima, não é suficiente, não é equilíbrio. Então, quando a carreta está em todos os públicos, a garagem, temos que trocar as pessoas. Mas a carreta é muito importante para o Brasil. Nós não somos igreos, ele é um vítima. Nós temos que levar a casa para o Fos, que levar a casa para a mina, que levar a casa para a Sembaco, A gente não tem nada de vergonha, mas não tem nada de vergonha. A introdução do imposto hiracné sai no dar instrumento fiscal IDA, deve governo usa a torreça e colecção receitas domésticas e retinam hirac turmai, onde reduz dependência do fundo Minarai. No meu governo rala a projeção receitas domésticas, se sai o dólar americano milhão atos IDA limanulores em tolo, e retinam Rihonrua Ruanulores em rua, Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.